Mais da metade da classe média brasileira é negra. Segundo dados da Secretaria de Assuntos Estratégicos, os negros são hoje 51% da classe que mais cresce no Brasil. Em 2001, 64% da população negra do Brasil estava na classe baixa, com renda per capita inferior a R$ 291 por mês. Hoje, esse percentual caiu para 38%. Desde 2001, a parcela de negros na classe média cresceu. Agora são 51%, que ganham entre R$ 291 e R$ 1.019. Dos que entraram para a classe média, 75% são negros e 25% brancos e amarelos. De acordo com a Secretaria de Assuntos Estratégicos, 104 milhões de brasileiros fazem parte da nova classe média.